Gostas de Fender Stratocaster, baby? Ei, e aí, como é que tá? Tudo bem? Claro, agora é a hora dele, o bom e velho Rock'n'Roll. E hoje, um dos maiores guitarristas da história do rock, é o que a enciclopédia tem pra vocês. Estou falando de um cara que nasceu com o nome de Joffrey Arnold. Conhece? Vai conhecer, porque muita gente conhece. É o Jeff Beck. Jeff Beck, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, nasceu com esse nome aí. Joffrey Arnold Beck. Nasceu no dia 24 de junho de 1944, poucos dias depois da invasão da Normandia. O chamado dia D, né não? Plena Segunda Guerra Mundial. Esses caras que nasceram durante a guerra foram os grandes ídolos, os grandes feras da história do rock'n'roll nos anos 60 e 70. E o Jeff Beck é mais um deles, né? Nasceu nas cercanias de Londres. Sabe que quando ele era garoto, na infância, era cantor de coral ou de igreja, né? É ali que ele começou a onda. Mas vieram os anos 50, aí estourou o rock'n'roll e tal. Com 15 anos de idade, ele começou a tocar guitarra, né? Olha que história interessante. Ele morava na mesma região do Jimmy Page. A irmã do Jeff Beck apresentou ele pro Page e eles já eram amigos na adolescência, né? O negócio não veio com Yardbirds nos anos 60, não. Eles com 15, 14, 15 anos, ali no final dos anos 50, eles já eram amigos. E o Jimmy Page já era um tremendo músico de estúdio, adolescente e fera, né? Quer dizer, isso contribuiu muito pra carreira do Jeff Beck. Porque enquanto ele estava no anonimato, ninguém sabia quem ele era. O Eric Clapton, no final de 1964, emburrou com os caras do Yardbirds, aquela tremenda banda inglesa, né? Que tinha Keith Ralph, Jim McCarthy, Paul Samuel Smith. O Eric Clapton falou, olha, eu vou tocar blues, eu não quero saber desse pop que vocês estão fazendo aí, com essa música aí, For Your Love e tal, caiu fora. O Jimmy Page falou, olha, eu tenho um amigo que tá tocando muita guitarra, ele chama Jeff Beck. E ele entrou pros Yardbirds. Pouco tempo depois, o Jimmy Page entra também pra banda, e você pode ver os dois tocando juntos, Jeff Beck e Jimmy Page, num filme de Antonioni, de 1966, chamado Blow Up. É da pesada, os caras num pub londrino, tocando, o Jeff Beck arrebenta a guitarra. Quer dizer, antes de Pete Townshend e qualquer outro, escrebrarem guitarra e tal, Jeff Beck já fazia isso. Acontece que lá pra 68, ele cai fora da banda, entendeu? Fica naquela e grava uma música, já só ele. Falou, eu vou fazer uma música e vou gravá-la. A música se chama Becks Bolero. Quem que ele chamou? John Paul Jones, no Contrabaixo, do Led Zeppelin. Led Zeppelin tava começando ali, né? Ainda nem existia direito. O John Paul Jones era um músico de estúdio, grava junto com o Beck, na bateria Cave Moon e nos teclados Nick Hopkins. Cara feríssimo, né? Tocou com vários artistas, inclusive os Rolling Stones. E aí o Jeff Beck fala, ó, quer saber, um adendo aqui. Jeff Beck, um dos maiores egocêntricos da história do rock. O cara tinha um gênio daqueles assim, da pesada, né? Além de egocêntrico, ele era genioso. E ele pensa e fala, eu vou formar uma banda só minha, sabe? E põe o nome de Jeff Beck Group. Quem que estava nesse grupo aí? Rod Stewart no vocal, Rony Wood no Contrabaixo, Nick Hopkins e outras feras, né? E ele grava o primeiro disco aí em 68, chamado Truth. Um discaço. No ano seguinte, em 69, ele com o mesmo pessoal quase, ele grava o Beck Ola. Dá pesada, né? Depois todo mundo desbanda, né? Rony Wood foi pra um lado, Rod Stewart foi fazer carreira solo. E o Jeff Beck, em 1970, sofre um acidente de carro. Ele ficou um ano parado. Sumiu. Em 71, ele volta ativo de novo e forma outra vez o Jeff Beck Group. Dessa vez com os caras desconhecidos, mas é dá pesada. Ele solta esse primeiro disco do novo Jeff Beck Group, em 1971. Disco chamado Rough and Ready. É, ali, ó. Prontinho, na forma. A banda consistia de quem? O Jeff Beck, na Fender Stratocaster. Nós vamos ver agora mesmo aí essa formação. Na bateria, ele chamou nada mais, nada menos que um monstro. Cozy Powell. Acabou falecendo num acidente de carro nos anos 80. Um dos melhores bateristas da história do rock. Cozy Powell. No teclado, ele chama Max Middleton. O cara mais velho. Você vai ver aí, de bigodão. Aquele inglês jazzista. Já tinha tocado blues. Cara feroz. Max Middleton. Clive Shaman, no contrabaixo. E no vocal, um sujeito chamado Bob Tente. O cara é um soul man. Aliás, esse disco aí, Rough and Ready, é daqueles discos que você põe sábado à tarde, numa reunião com amigos, pode deixar o disco rolar. É todo bom. É um disco de soul music. É uma swingueira, um gingado tremendo. A música que nós vamos ver agora mesmo é desse disco. Ele grava mais um álbum em 72, com essa mesma formação aí. E aí dá um tempo. Dissolve o Jeff Beck Group e volta para um projeto que era para 1970. Mas como ele se acidentou de carro, esse projeto ficou engavetado. Ele se junta a Tim Bugert e Carmínia Peach. Todo mundo aqui no Brasil fala Carmine Apsi, irmão do Vini Epsi. Mas a pronúncia certa, galera, o nome é italiano. O baterista Carmine Apsi e o baixista Tim Bugert, que eram do Cactus, eles já tinham um projeto com o Jeff Beck em 1970. Como ele se acidentou, só em 1973, eles formam esse Power Trio, gravam um disco de estúdio e um duplo ao vivo no Japão, que é reverenciado por todos os fãs desse super grupo aí, Beck, Bogert e Epsi. Passa o tempo, o Jeff Beck muda completamente o rumo da sua música. Ele aí começa a flertar com o que todo mundo chama hoje de Fusion, mas na época era chamado de Jazz Rock. E aí ele lança Blow by Blow, Wired, ele enturma com essa onda aí do Fusion, do Jazz Rock, e segue lançando discos e mais discos, cada hora numa linha. Um guitarrista que você escuta o Jeff Beck fala, é, esse é o Jeff Beck, não tem erro. O cara já ganhou três grêmios, galera, ele não é fácil não. Agora, genioso e egocêntrico. Está com 71 anos de idade, na ativa até hoje, e nós vamos ver aí esse álbum, a música desse álbum aí, Situation. O álbum Rough and Ready, que eu te disse, de 1971. Corre atrás, pega o disco inteiro, porque é uma maravilha, é um barato. Isso aí você só vê aqui na Enciclopédia do Rock, porque o delírio é para quem gosta. E você, gostas do delírio? Baby!